Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez para tratar da nossa resolução de atividades, considerando ainda as nossas trilhas. E hoje a gente já vai começar também a conversar um pouquinho do nosso material físico, resolvendo ali algumas atividades que ficaram por resolver. Então vamos aqui para a nossa questão, continuando o conteúdo da aula passada, que era justamente a classificação do sujeito. Então observe aqui o que nós temos no enunciado. Analise as orações a seguir para identificar aquela que apresenta sujeito indeterminado. Então você observa aqui que é somente uma alternativa correta. Ficamos felizes com a compra da casa. Nós observamos que aqui o verbo ficar está conjugado na primeira pessoa do plural e conseguimos identificar qual é o sujeito. É um sujeito oculto, portanto, nós. Então essa alternativa não é a que deve ser marcada, porque estamos buscando aqui o sujeito indeterminado. Recorde-se lá. Ele acontece quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, sem que tenha havido antes uma referência ao sujeito, e também quando ele está conjugado na terceira pessoa do singular, mais a partícula C que marca a indeterminação dele. Na próxima esquina fica a loja de doces, ok? O que que fica na próxima esquina? A loja de doces. Portanto, aqui o meu sujeito, ele é simples. Loja como núcleo. Rabiscaram a capa do meu caderno novo. Agora eu pergunto para você, quem foi que rabiscou a capa do seu caderno novo? Eu não sei, né? Você possivelmente também não sabe. Justamente porque o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, e aqui a gente não tem nenhum contexto que nos leve a dizer que foi o João e a Maria que rabiscaram o caderno, por exemplo, tá bom? Existem muitas regras nesse jogo. Cadê o nosso sujeito? Muitas regras, não é? Muitas regras existem. Onde que existem essas regras? Nesse jogo. Portanto, aqui a gente tem também um sujeito que não é indeterminado. Os meninos viajaram ontem. Nosso verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. No entanto, nosso sujeito está aqui expresso, tá bem? Então, não temos aqui sujeito indeterminado. Marcando, consequentemente, somente a alternativa C. Vamos lá para a próxima questão? Pede, então, que a gente faça a leitura desses versos aqui, que são da Marisa Monte. Que tem como título, gentileza. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta, tá bem? Então, vamos agora marcar as alternativas corretas em relação ao sujeito das orações anteriores. Dizemos, então, que no primeiro e no segundo versos há sujeito indeterminado. Sim, observe aqui. Apagaram tudo. Quem apagou? A gente não sabe dizer quem apagou. Quem foi que pintou? Também não. Lembrando, o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural e não tem referência a sujeito. É importante a gente perceber essa diferença para não confundir o sujeito indeterminado com o sujeito oculto, tá bem? Então, aqui, a gente pode, né, assinalar, opa, desculpa, a gente pode assinalar como correta essa alternativa. E a gente continua, então. No primeiro e no segundo versos há sujeito oculto. Não, se nós já dissemos que no primeiro e no segundo versos há sujeito indeterminado, no primeiro e no segundo não há sujeito oculto, não é? Terceiro. No terceiro verso há sujeito simples. Veja só, nós precisamos considerar aqui o terceiro e o quarto para poder entender que o nosso sujeito é simples. Então, a palavra no muro ficou coberta de tinta. Esse terceiro verso, então, tem como sujeito a palavra no muro. Portanto, é sim um sujeito simples. No quarto verso há sujeito indeterminado, negativo. Por quê? Precisamos aqui verificar que esse quarto verso se refere ao verso anterior. Então, aqui embaixo, que é o quarto, né, nós temos o nosso predicado do sintagma nominal anterior. Beleza? Então, a gente não marca também. No quarto verso não há sujeito, mas predicado do verso anterior. Perfeito. Tá bem? Então, nós temos aqui essas duas possibilidades, né? As duas questões corretas. Tá bem? Vamos, então, aqui para o nosso próximo exemplo, da nossa próxima questão, que vai tratar também sobre os nossos sujeitos. Relacione as frases aos tipos de sujeitos correspondentes. Então, vamos lá. Olha só. Diferente daquelas anteriores que vimos, agora precisamos compreender todos esses conceitos. Sujeito simples, composto, oculto e indeterminado. Roubaram a esperança dos brasileiros. Considerando que falamos sobre sujeito indeterminado, a gente já consegue dizer que esse é um, né? Não sabemos dizer aqui quem roubou. Portanto, sujeito indeterminado. Letra D. Esperei por você durante duas horas. Beleza? Quem espera, espera por algo. Aqui eu tenho o meu sujeito, que é eu, sujeito oculto. Então, eu consigo dizer que aqui é letra C. O cachorro da vizinha late o tempo todo. O cachorro da vizinha é o nosso sujeito. Beleza? Sendo o nosso sujeito, observamos que tem apenas o núcleo e, portanto, o sujeito simples. Letra A. Saíram de fininho da festa Ana e seu namorado. Quem foi que saiu de fininho da festa? Foi a Ana e o seu namorado. Embora o meu verbo aqui esteja na terceira pessoa do plural, eu tenho o sujeito expresso. Portanto, eu tenho dois núcleos, que é Ana e namorada, e o meu sujeito é sujeito composto. Beleza? Letra B. Desejamos muitas, muita felicidade. Aqui são muitas, né, gente? Teve algum errozinho aí. Desejamos muitas felicidades a vocês. Então, a gente percebe aqui que quem deseja, deseja algo. O que foi desejado foi muitas felicidades. E o meu sujeito, ele é oculto, nós. Portanto, letra C. Tranquilo? Vamos já já para a nossa próxima questão, falando ainda também sobre sujeito. Veja, marque as alternativas corretas. Mais de uma, então. Entende-se por oração sem sujeito, ou seja, oração que tem sujeito inexistente, algumas dessas alternativas aqui. Apresenta verbo impessoal, ou seja, quando não há quem ou que realize a ação, quando a ação não pode ser identificada por uma pessoa do discurso. Perfeito. Eu não, quando eu enxergo, por exemplo, o verbo chover. Choveu bastante. Eu consigo dizer que esse verbo diz respeito a tu, ele, nós, vós, eles? Não, né? Eu não consigo chover. Você não consegue chover. Então, há aí a nossa oração sem sujeito, quando o verbo é impessoal, ou quando expressa também fenômenos da natureza. Apresenta os verbos fazer e haver no sentido de existir. Sim, né? Apresenta verbos intransitivos que indicam fenômenos da natureza, como chover, ventar, gear. Já dissemos ali também em relação à questão A. Não apresenta sujeito porque está oculto no verbo. Não. Se é oração sem sujeito, é porque ele não existe de fato, né? Não há como a gente fazer, olhar para o verbo e fazer a relação dele com uma pessoa do discurso. Então, quando é um sujeito oculto, é porque eu consigo identificar esse sujeito, embora ele não apareça. Letra E. Apresenta vários predicados e nenhum sujeito. Bom, predicado pode existir sim, né? E o sujeito, ele não vai aparecer porque a oração, ela é sem sujeito, beleza? Vamos aqui para a nossa próxima questão, que também trata sobre oração sem sujeito e oração com sujeito inexistente, tá? Veja só. A tempestade de hoje causou estragos na cidade inteira. O que é que a alternativa, o que é que a questão está pedindo? Que a gente identifique as orações que podem ser classificadas como orações sem sujeito ou orações com sujeito inexistente. Então, observa que a tempestade de hoje causou estragos na cidade inteira. Vou fazer a pergunta para o verbo. O que é que causou estragos na cidade inteira? A tempestade de hoje. Então, eu consigo dizer que há sujeito. Portanto, a gente não marca. Há dias muito quentes ultimamente. Perceba que o verbo haver aqui, ele está no sentido de existir, que existem dias muito quentes ultimamente. Portanto, esse verbo, ele é impessoal. A gente não consegue atribuí-lo a nenhuma pessoa do discurso. Então, temos aí uma oração sem sujeito. Choveu muito esta tarde. Observe que temos o verbo chover. O verbo chover, ele diz respeito a fenômenos na natureza. Mais uma vez, a gente não tem pessoa do discurso que contemple essa ação de chover. E, portanto, oração sem sujeito. Fez calor o dia todo hoje. Olha só o verbo fazer, também aqui no sentido de existir, não é? Delimitando, então, o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E, por fim, a última oração. O calor de hoje queimou as folhas das plantas. Observe que quem queimou as folhas das plantas foi o calor de hoje. Portanto, temos sim sujeito aqui. As orações que podem ser classificadas como sem sujeito ou com sujeito inexistente são a letra B, C e D. Tranquilo? Vamos, então, para a nossa próxima questão. Agora é o momento de nos voltarmos aqui para o nosso material físico. Buscar lá a nossa página 48, a página 50. Corresponde ao nosso capítulo 2 do nosso livro positivo, volume 1. O que que nos acontece? Toda vez que terminamos um capítulo, nos é apresentada uma atividade para a gente recapitular aí o que vimos durante esse processo, tá bem? Então, aqui, o capítulo 2, ele diz, ele traz como tema lá, né, como título, a ciência ao alcance de todos. É o momento que a gente vai entender algumas características do texto de divulgação científica. E, ao mesmo tempo em que nós identificamos, né, essas características do texto de divulgação científica, nós vamos buscar aí questões gramaticais. Essas todas que nós já vimos em relação à transitividade verbal, identificação do sujeito, classificação dele e afins. Então, eu peço que você localize aí no seu material, vou pegar o meu aqui, só um minutinho. Você localize aí a página 48, está bem? Pause o vídeo, faça a leitura do texto técnica faz dente com cáris e regenerar, que está lá na nossa página 48, tá certo? Faça a leitura e aí a gente volta para resolver essas questões aqui. Bom, depois de ter feito a leitura, vamos então buscar entender como que esse texto se organizou, quais são as características, qual é a finalidade dele e tudo mais. A questão de número 1, que está localizada lá na sua página 49, pergunta o seguinte. Esse texto tem o objetivo de divulgar um estudo científico. Letra A, sobre o que trata o texto? Eu não vou aqui dar a resposta pronta, eu vou te convidar então, para que você vá fazendo aí a leitura, a leitura não, né? Eu vou indicar para você onde há a possibilidade da resposta e você corrija aí o seu material. Então, a letra A, ela pode ser respondida a partir do próprio título. Temos lá, técnica faz dente com cáris e regenerar. Então, trata sobre a possibilidade aí do dente se regenerar a partir de uma técnica específica que a gente vai entrar em contato com ela a partir da leitura do texto completo. Letra B, quem é o responsável pela pesquisa? Veja, o subtítulo já te apresenta também alguma ideia de que é um pesquisador brasileiro. Veja lá, verifique. E no teu quarto parágrafo, há o nome desse pesquisador, que é o Vitor Neves. Tranquilo? Então, você consegue dizer aqui que o responsável pela pesquisa é um brasileiro e que o nome dele é Vitor Neves. Tranquilo. Letra C, pergunta qual era o objetivo do pesquisador ao iniciar esse estudo? Bom, nós temos essa questão C podendo ser respondida a partir do primeiro parágrafo do teu texto. E aí eu vou fazer a leitura aqui só para você entender como que isso se dá. Dentes com cáris que naturalmente sozinhos conseguem se regenerar sem o uso de obturação. Ou algo parecido. Conseguir essa façanha era o objetivo de um cientista brasileiro. Então, o objetivo era fazer com que o dente que tem cáris, né, consiga se regenerar sem o processo de obturação. Vamos então aqui para a questão de número 2. A conjunção, porém, estabelece uma relação de, precisamos então aqui assinalar, entre o título e o texto. Essa expressão, né, essa conjunção, ela está presente abaixo do teu subtítulo. Diz lá, método, porém, serviria apenas para os casos mais graves, com exposição da polpa segundo especialistas. Então, essa ideia aqui, essa conjunção, porém, ela vai nos dar a ideia de oposição. Então, não será utilizada em qualquer caso, será utilizada somente em casos mais graves. Tranquilo? Questão de número 3. No texto, o MTA, né, é considerado uma espécie de cimento. Por quê? É feito com os mesmos materiais usados para fabricar cimento? Não, gente, né, até a gente sabe da toxicidade do próprio cimento. Então, ele não poderia ser feito a partir do mesmo material, porque, né, não seria viável. É mole e endurece depois de aplicado no dente. Bom, entendemos então que esse processo, ele se dá tanto com o cimento natural, que a gente utiliza aí nas construções, quanto nesse processo de reconstrução do dente. E o MTA é o nome técnico de qualquer tipo de cimento? Não, né, a gente tem um monte aí, não vale aqui a gente dizer, mas cada empresa tem ali um produto específico, uma marca específica, tá bem? Vamos então para a nossa questão de número... Opa! Aí, de número 4. Ah, tá, disfarça, eu tô na mesma página. De número 4. Qual é o objetivo da comparação entre o MTA e o cimento? Precisamos aqui recordar a característica do texto de divulgação científica, não é? É um estudo que é realizado e depois ele precisa ser apresentado à sociedade de modo geral. O pesquisador, ele não pode considerar que só pessoas que trabalham com esse tipo de serviço vão ler o texto dele. Então, eu, você, né, nós vamos entrar também em contato com esse texto, e ele precisa escolher algumas palavras para tornar esse texto mais próximo da gente. Então, se a gente entende que o cimento, ele tem esse processo de aplicação e endurecimento, né, a comparação existente é justamente para que isso fique mais visível para mim e para você. Então, o objetivo aí é justamente esse, né, tornar o conteúdo do texto acessível a todos. Tranquilo? Questão de número 5 diz o seguinte. O texto descreve as etapas da nova técnica de tratamento da cárie. Numere as etapas dessa técnica de acordo com a ordem que elas ocorrem. Use o número 1 para a etapa que ocorre primeiro. Bom, isso aqui demanda toda a leitura do texto, e eu sei que você, né, fez no início aqui da nossa apresentação, da nossa aula, e fez também quando realizou a atividade lá atrás. Então, o que eu vou te dizer aqui? Eu vou te mostrar, de fato, qual é a sequência, e você verifica se o seu exercício está de acordo com essa sequência. Inicialmente, já temos aqui, né, na própria questão, o passo a passo. Então, primeiro, os pesquisadores fizeram buracos que chegavam à polpa dos dentes molares de camundongos. Então, vamos ver aqui, vamos colocar nossa primeira etapa, né, da pesquisa. Número 1. Depois, olha só, depois disso, os cientistas encharcavam uma minúscula esponja biodegradável de colágeno com uma droga chamada, essa mesma, tá bem? Número 2. E aí, a gente consegue aí construir. O próximo passo era colocar a esponja no buraco criado e observar os resultados pelas seis semanas seguintes. Terceiro passo. E o final deles, o quarto, que após esse período, os pesquisadores observaram a recuperação total da dentina afetada do roedor e o desaparecimento da esponja. Quando a gente faz isso aqui, né, essa estruturação, o que aconteceu primeiro, o que veio depois, qual a conclusão do estudo, a gente está tratando do próprio resumo, também esquemático, que a gente viu nas nossas aulas ainda presenciais, não é? Então, aqui a gente tem todo o texto resumido a partir de tópicos, de informações centrais de cada parágrafo do estudo em geral. Tranquilo? Vamos, então, caminhar um pouquinho mais e verificar o que está sendo solicitado na nossa outra atividade. Vamos lá. Oi? Aqui. Pronto. Bom, a questão de número 6 pede o seguinte. Releia agora este trecho. Primeiro, os pesquisadores fizeram buracos que chegavam à polpa dos dentes molares de camundongos. Eles escolheram especificamente esses dentes pela semelhança fisiológica com os dos humanos. Os incisivos dos roedores crescem durante toda a vida. O que que pede aqui? Identifique os termos sujeito, verbo e complemento da oração destacada. Vamos aqui para a lousa rapidinho verificar como que isso se dá. Vamos lá. O termo que nós temos destacado é Os pesquisadores fizeram buracos. Tá bem? Os pesquisadores fizeram buracos. Pronto. Pede então que a gente identifique os termos sujeito, verbo e complemento. Vamos partir do verbo primeiro? Tá aqui, o verbo fazer. Quem foi que fez alguma coisa? Os pesquisadores. Nosso sujeito. Vamos recordar então aqui a classificação desse sujeito. Simples, composto, oculto, elíptico, desidencial. E aí, qual é? Sujeito simples, não é? E sujeito simples porque nós temos apenas um núcleo. Tranquilo. O nosso verbo já dissemos que é este aqui. E quando identificamos o sujeito, o que nos resta é o predicado. Como estamos trabalhando o predicado verbal, o núcleo então desse predicado vai ser o verbo. Verbo. Mas só que quem faz, faz alguma coisa. Então, o que foi feito? Buracos. E aqui está o nosso complemento verbal. Portanto, recordando também, esse nosso verbo, ele é um verbo transitivo porque exige complemento. Está bem? Vamos aqui continuar. Quanto à transitividade, classifique a forma escolheram, né? Que está logo em seguida. Eles escolheram especificamente esses dentes pela semelhança, tal, tal, tal. Qual é a classificação da forma verbal escolher? Em relação à transitividade, quem escolhe, escolhe alguma coisa. O que foi escolhido? Esses dentes. Portanto, aqui nós temos um verbo transitivo também. Letra C. Classifique chegavam quanto à transitividade e explique a sua... E explique essa classificação. Chegavam aqui. Verbo transitivo ou verbo intransitivo? Vamos observar. Os pesquisadores fizeram buracos que chegavam à polpa dos dentes molares de camundongos. Observe que a informação que eu tenho depois é uma informação de lugar. E, portanto, não posso considerar como um complemento verbal. O verbo chegar, então, não é? Ele tem aqui a ideia de intransitividade. Tranquilo? Portanto, você vai dizer aqui que é um verbo intransitivo. Na letra D, pede que nós façamos a reescrita da oração Eles escolheram especificamente esses dentes pela semelhança fisiológica com os dos humanos, de forma que o sujeito fique oculto. O que a gente precisa, então, fazer? Simples, muito simples. Precisamos só ocultar o sujeito. Ou seja, ele não vai aparecer na nossa oração. Então, eu tenho que começar a dizer que escolheram... Escolheram especificamente... Especificamente esses dentes. E aí, a gente não precisa continuar, né? Que você tem ali a frase completa. Bom, aí você pode dizer Professor, mas a questão está pedindo que a gente faça com que o nosso sujeito fique oculto. Quando o senhor fez isso, fez essa reescrita, o senhor deixou o verbo no plural. E aí, professor, eu estou entendendo que esse verbo, que esse sujeito, na verdade, ele não é oculto, mas ele é indeterminado. Não, nós conseguimos, a partir do contexto em que essa oração aqui está inserida, identificar qual é o nosso sujeito, os pesquisadores. Beleza? Portanto, aqui eu não teria sujeito indeterminado, mas teria, sim, um sujeito oculto, como está sendo solicitado na nossa atividade. Vamos, então, dar continuidade aqui. Vejamos. Releia agora este trecho, questão de número 7. Contudo, nos casos mais graves em que a polpa do dente acaba exposta, mesmo o melhor tratamento disponível hoje modifica a estrutura natural dentária. Qual é o sujeito de modifica? Vamos identificar onde está? Modifica. Qual é o sujeito, então, dessa estrutura? O melhor tratamento. O melhor tratamento modifica a estrutura natural dentária. Tá certo? Então, coloque aí que o sujeito da forma verbal modifica é o melhor tratamento disponível. Disponível, tá? Porque disponível também faz parte aqui do sintagma nominal que atua como nosso sujeito. É um adjetivo. Há uma informação intercalada separando o sujeito do verbo. Identifique-a. Nós temos, sim, uma informação que é aqui hoje. Na verdade, ela não está separando, né? Ela está aqui sendo colocada numa forma de situar o leitor no tempo. Então, ela está colocada aqui hoje. Lembra das nossas resoluções passadas em que eu disse que o advérbio pode caminhar dentro da oração? O direito dele de ir e vir está super tranquilo? Pois é. Eu poderia dizer o seguinte. Hoje, o melhor tratamento disponível modifica a estrutura natural dentária. Eu poderia dizer o melhor tratamento disponível modifica a estrutura natural dentária hoje. E assim por diante, né? A gente entende, então, que essa informação, ela está aqui completando o sentido da oração, especificando um período de tempo e situando aí o leitor. Questão C. Por que esse termo intercalado não está entre vírgulas? Porque ele é único. Porque ele é sozinho. Se nós tivéssemos mais de uma palavra como estrutura intercalada, nós teríamos de obrigatoriamente ter as vírgulas ali marcando essa intercalação de ideias. Tranquilo? Próxima questão. Questão de número 8. Vou pedir que você me acompanhe, sim, na leitura desse texto. Então, eu tenho. Leia o trecho de um texto sobre animais marinhos. Por que alguns animais marinhos comem lixo? Hoje, nenhum oceano do mundo é considerado limpo. Até nas águas congeladas da Antártida, pesquisadores já encontraram plástico e outras sujeiras. As tartarugas marinhas, provavelmente, são as que mais sofrem com a poluição dos oceanos. Elas viajam por longas distâncias e, com seu casco resistente, conseguem se livrar de muitos predadores. Depois do acasalamento, retornam às praias onde nasceram para depositarem seus ovos. Nesse percurso, elas se alimentam de peixes, camarões, águas vivas e plásticos. Então, vamos observar o que está sendo requerido da gente nas alternativas. Letra A. Esse texto traz uma alerta sobre o meio ambiente. Que alerta é esse? É a poluição excessiva, né? Na verdade, não deve haver nenhum tipo de poluição. Mas há ainda a poluição dos mares e o prejuízo para esses animais que lá vivem. Então, com relação ao verbo retornam, que está em destaque aqui no nosso texto, depois do acasalamento, retornam às praias onde nasceram para depositarem seus ovos. Então, com relação ao verbo retornam, no período que eu já disse, é correto afirmar. Não há como determinar quem é o seu sujeito. E aí, considerando que a gente já sabe sobre a classificação do sujeito, o que você me diz? Eu tenho como determinar o sujeito aqui da forma retornam? Simplesmente, eu faço a pergunta do, para o verbo. Então, quem é que retorna às praias? Às tartarugas marinhas. Veja, o meu verbo está na terceira pessoa do plural. Mas não é por isso que eu devo classificá-lo imediatamente como um sujeito indeterminado. Por quê? Porque eu já disse lá atrás, o texto me apresenta um contexto em que eu consigo dizer quem é que retorna. Portanto, essa aqui não é correta. Não também, o que vem antes do verbo aqui? Depois do acasalamento. Eu estou colocando uma informação de tempo. Não é sempre. E a gente viu também sobre a estrutura básica da oração, a ordem direta e a ordem indireta. Então, na ordem direta eu tenho o meu verbo, o meu sujeito como o primeiro e depois o meu predicado. Mas na ordem direta eu tenho o meu predicado e depois posso ter o meu sujeito. Então, nem tudo que vem antes do verbo é necessariamente ou imediatamente o nosso sujeito. O sujeito é a expressão tartarugas marinhas utilizada anteriormente. Perfeito, já dissemos isso antes quando analisávamos, né? O sujeito é inexistente. Nunca, jamais. Ele existe sim e a gente já disse e já apontou qual é. O sujeito é a expressão animais marinhos do título do texto. Não, título já está lá atrás, já tem muito tempo que a gente leu e a gente já esqueceu, né? O sujeito, no caso, é o termo mais próximo que diz respeito ali às tartarugas marinhas. Tá bem? Vamos aqui para a nossa questão de número 9. E vamos assinalar a oração cujo sujeito é indeterminado. Sentir muito enjoo durante a viagem. Veja, quem sente, sente alguma coisa. O que foi sentido? E quando eu estou fazendo essa pergunta eu já trabalho com você também a transitividade verbal. Sentir muito enjoo durante a viagem. Fazendo análise sintática, então, nós temos aqui somente o predicado. Consegue dizer qual é o sujeito? Pela forma verbal, eu digo que é um sujeito oculto. Eu. Tranquilo? O que foi sentido? Muito enjoo. Quando que foi sentido? Durante a viagem. Então, eu percebo que o complemento obrigatório dessa oração é muito enjoo. Ok? Mas, durante a viagem, é aí um complemento circunstancial que não necessariamente precisaria estar. Eu só quero aqui, quando coloco esse tempo, informar ao meu leitor o momento exato em que foi sentido aí o enjoo. Convocaram-me os oficiais. E agora? Tenho um verbo conjugado na terceira pessoa do plural. Mas vamos entender a estrutura da nossa oração. Cadê o meu sujeito? Quem foi que me convocou aqui? Os oficiais. Não é? Então, eles convocaram. Convocaram a quem? A mim. Tá bem? Então, os oficiais, o nosso sujeito. Lembrando aí a classificação do sujeito. Sujeito simples, por conta de que nós temos apenas um núcleo. Os é o nosso determinante, então. E convocaram-me é o nosso predicado. Quem convoca, convoca alguém. Olha aqui um pronome oblíquo que está atuando como complemento do verbo. Portanto, o nosso verbo seria aí transitivo direto. Tranquilo? Ligaram para você do banco. E agora? Alguém ligou. Eu não consigo dizer. Quem liga, liga para alguém. Complemento do verbo. Né? Mas aqui eu não tenho, então, como dizer que esse sujeito, ele é oculto. Porque não consigo dizer quem foi que ligou. Foi alguém. Tá bem? Temos, então, aqui sujeito indeterminado. Portanto, é a nossa alternativa correta. É assinalar a oração cujo sujeito é indeterminado. Mas vamos aqui analisar também a letra D. Passou a noite estudando. Quem foi que passou a noite estudando? Agora sim a gente consegue determinar esse sujeito por conta da terminação verbal. O verbo está conjugado aqui na terceira pessoa do singular. Ele ou ela passou, né? Então, tá aqui o nosso sujeito oculto, que ele não aparece, mas nós conseguimos verificar que ele está presente por conta da terminação verbal. Tudo bem, gente? Então, nós ficamos por aqui, tá? Aguardo vocês na próxima aula de resolução de atividades. Tchau, tchau. Até a próxima.